O Lucas Gabriel de Uberlândia, Minas Gerais, mandou uma pergunta aqui pra gente. Obrigado, Lucas, desde já. Vamos ouvir o Lucas. Boa noite, pessoal. Todo mundo aí que está acompanhando a live do Brasil UFO. Eu queria fazer uma pergunta aqui meio distante desse assunto dos drones que vocês estão abordando aí. Mas é uma pergunta que eu sempre fico me questionando, né? De todos esses mistérios da ufologia, é uma que sempre eu fico me pegando, pensando nela. E queria perguntar mais diretamente pro Riba, porque queria saber a visão dele sobre isso, né? Que acho que ele nunca comentou, pelo menos eu não lembro dele comentar disso. em nenhuma ocasião, né? Mas é que eu queria saber qual a lógica de quando há quedas de UFOs e... esses casos de tanto Roswell, Varginha, né? Qual a lógica desses ovnis terem problemas quando eles estão aqui na Terra, né? Saem, vai saber da onde, né? Que eles saem, viajam não sei quantos mil anos-luz pra chegar aqui, e chega aqui e tem problema, assim. Não que eu desacredite nisso, eu acredito. Eu acredito que tem, assim, que esses casos, né? Sejam verídicos, mas eu acho muito estranho. Sabe, uma tecnologia dessa, assim... É uma tecnologia que a gente nem consegue conceber, né? Uma tecnologia tão avançada que... A gente nem sabe por onde começar... A pensar como que isso funciona, né? E como que eles chegam aqui e dão esse problema, né? É uma coisa que eu sempre me questiono. Um abraço aí a todos, boa noite. E continue com o excelente trabalho aí. Obrigado. Obrigado, Lucas. Obrigado também pelo seu apoio pra gente aqui, tá? Riba Menezes. É, eu acredito da seguinte forma. É... Eu acredito que tem seres que se materializam na sua frente, que ele vai aparecer ali, conforme eu já vi, apareceu em forma de fumarca, já de ser materializado na rodovia que vai pra Angra. Então, tem seres que eles são... Eu acredito que vou botar aqui. Alguns são os espirituais. Eles atravessam a porta, atravessam a... Entra dentro da rodovia. A gente se ouve falar que o objeto entrou dentro da pedreira, a pedra da pedreira, aquela porta, a pedra da serpente lá em Peruíbe. Eu vi um ser saindo da... Seres com dois metros de altura, saindo de dentro daquela pedreira. Eu acredito que existe três tipos de seres. Existem seres que estão mais pro lado espiritual, que eles atravessam, mas eu acredito que também tem naves que pousam a ser na tua frente, que descem seres com roupas, macapões, o cara tá com o capa frente, e você chega perto daquela nave, aquela nave que você toca nela, assim, ela é física. Então, eu acredito que esse tipo de ser que desce nessas naves físicas, que deixa queimaduras no chão, que a pessoa toca conforme aquele coronel lá, não sei se você lembra, aquele coronel lá dos Estados Unidos, que a nave pousou na floresta lá, ele passou a mão, ele sentiu que a nave era lisinha, ele ainda tocou, assim, ele sentiu que era um objeto sólido, assim. Então, eu acredito que esses objetos sólidos, com esses seres, com essas roupas, eles colocam essas roupas, é pra se proteger das bactérias que nós temos aqui. É uma roupa pra proteger ele. Então, eu acredito que essas naves físicas, com esses seres físicos, eles correm o mesmo risco da nave dele, causar algum problema ali. assim como acontece, a gente, com os nossos foguetes físicos, com os nossos astronautas, com os capacetes, com suas roupas, com os seus foguetes físicos, que vão lá pra cima, ele dá um problema lá também, cara. Acontece. Então, eu acho que eles correm esse risco de acontecer aqui também. Se é físico, se é metal, ele corre esse risco. Ele pode ser muito adiantado, ele pode ser muito evoluído, mas ele corre esse risco. Já houveram quedas aqui no mundo, já houveram quedas no Brasil, que militares foram lá e capturaram as naves. Então, cara, eles erram também, assim como nós erramos. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Isso eu acredito. E eu acredito muito no testemunho das pessoas. Eu acho que quando um militar se propõe a dar o seu testemunho, quando uma pessoa séria, como aquele senhor lá, nós entrevistamos lá da Serra da Beleza, o senhor Geraldo, nós entrevistamos o senhor Vicente, nós conversamos com o senhor João Batista, antes de conversar com aquelas pessoas, nós ficamos, conversamos com ele antes, nós sentimos ele, nós procuramos saber quem era aquela pessoa que ia falar com a gente. E todo mundo deu boa informação. Aquele homem é um mistério, ele não mente, ele é um cara... Então, eu acredito nas pessoas. Então, assim como ele viu lá na Serra da Beleza um objeto pousado, tem gente que viu o objeto cair, aquilo dá respeito também. Eu acredito nisso. Tem que lembrar o seguinte também, né? Porque a gente não sabe se eles chegam até aqui o planeta através do espaço, voando, voando, galáxias, galáxias. Talvez não. Talvez eles tenham ali um mecanismo de abrir os buracos de minhoca aparecerem no nosso mundo e quando chegam no nosso mundo ou são atacados por nações poderosas ou tem ali um problema mesmo mecânico na nave ali, depois que passaram para essa dimensão, vamos dizer assim, né? E aí talvez acontece, né? Mas eu entendo a sua pergunta que tipo, pô, vieram de tão longe para quebrar aqui, né? É tipo carro... Carrover não chega longe, né? Fala, Éder. Tem também a questão da lógica, por exemplo, da tecnologia também, como o Riva estava falando, a tecnologia não é perfeita, né? Tanto para nós como pode ser para eles, também não pode ser perfeita, né? Sim, sim. Tipo, não é porque eles são muito avançados, talvez, que consigam fazer tudo ser perfeito, porque se fossem, talvez a tecnologia deles fosse tão perfeita, não precisaria de nave para vir aqui, né? Eles vinham como um corpo mesmo, elas traiam o corpo deles, vieram daqui e voavam aqui, faziam qualquer coisa, né? Sim. Então, e outro lance também, por exemplo, vai saber se essas... essas tipologias que vem aqui na nossa terra fazer pesquisa, também se não tem guerra entre outras, tipologias entre eles, um derruba o outro, sabe? Também, cara, também. Tem essa questão de guerra entre eles, a gente não sabe, né? A gente só assiste, né? Então, alguns podem nos preservar aqui, queiram o nosso bem, como outras raças que queiram o nosso mal, e aí esses aí vão lá, nos defendem, tiram a cara por nós, né? E são abatidos, né? E aí, talvez seja mais ou menos... Eles podem ser muito avançados, mas se eles necessitam de transporte para chegar até aqui, eles também podem ter um trabalho, cara, é natural. Eles só têm uma tecnologia melhor do que a nossa, mas... problemas mecânicos, ou seja lá qual for, seja problemas tecnológicos... Atmosfera... Qualquer coisa pode dar problema, né, pessoal? Então, vamos imaginar a situação reversa. Temos uma tecnologia, descobrimos uma tecnologia, e vamos para outro planeta. Quer dizer que com essa tecnologia, nós estaríamos seguros em outro planeta, em outro mundo, que a gente não sabe nem o que a gente vai encontrar, né? Então, eu penso nessa saída, e por isso, talvez, o lance das sondas, né? Os caras mandam a sonda antes, igual fazemos em outros planetas, né? Para poder fazer os testes, as medições, fazer outras verificações, né? Se vai saber, né? Não dá para acreditar 100%. Eu, particularmente, eu não acredito, né? Se eles verem alguma criatura lá, eles vão falar que não viram nada, né? Tchau, 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 tchau.